O Marcelo está aí uma pessoa que eu posso dizer que vivi e aproveitei intensamente, convivi intensamente. E nós dissemos tudo um para o outro. Ou evidentemente o que não dissemos era porque não cabia. Alô, gente desse meu Brasilzão, presentes aqui no canal do YouTube. Quarta-feira é dia de vídeo e nós estamos aqui para isso. Como vocês já podem ver, o potezinho da pitaia da Judéia. Nós vamos, temos aqui aqueles biscoitinhos da sorte, que significa que eu vou responder a perguntas sobre a minha relação com o Marcelo Fromer. Meu querido, amado, inesquecível amigo Marcelo, que conheci quando eu tinha, em 77, tinha 14 anos, quando conheci o Marcelo e descobri, por coincidência, que ele era meu vizinho. Vizinho, tipo, três quarteirões de casa. Mas vamos ver o que essas perguntas, como vão montar um painel da nossa história. Quais as lembranças mais marcantes de jogos do São Paulo que viram juntos? Bem, Marcelo era São Paulino e justamente pelo fato de sermos vizinhos, morávamos no Butantã, muito perto do estádio do Morumbi. E o Marcelo muitas vezes foi comigo aos jogos com os meus pais. A gente ia de carro, meus pais iam de carro e Marcelo ia com a gente. Minha mãe adorava o Marcelo. O Marcelo estava com um cabelo, não me lembro se era integralmente, mas tinha uma mancha roxa. E como vocês sabem, torcida, a gente ia na arquibancada e torcida é careta, né? Então os caras olhavam como se estivessem vendo um marciano. E nós tivemos uma torcida, uma mini torcida uniformizada, organizada, chamada LSP. Loucura São Paulino. As lembranças são assim, tardes de domingo ensolaradas, quando o futebol não era essa caretice hoje padronizada. Então o Morumbi cabia a 120, 110, 120 mil pessoas. Mas eu me lembro de um jogo, enfim, me lembro, mas não me lembro muito, como vocês estão vendo. Muito vazio, uma quarta-feira ou quinta-feira, frio pra caralho. A gente lá em cima, tipo nos últimos degraus da arquibancada, a gente curtia ver o jogo também, às vezes assim, tipo, numa perspectiva vazio demais. Só lembro que era uma delícia. Além da companhia do Marcelo, um período onde o São Paulo não estava fundado nesse buraco. Vocês tinham muitos planos antes dele morrer? Quais? Se há alguém que tinha planos, que fazia planos, projetos, era o Marcelo. Mas o cara era assim, era uma máquina de gerar, de busca, de projetos. Ele tinha um gosto aberto, ele era um sujeito muito engenhoso. E com o Marcelo eu fiz muitas coisas diferentes na vida. Eu tinha com o Marcelo uma relação que eu nunca tive com ninguém, nem mesmo com nenhum dos titãs. Nós nos falávamos todos os dias. Porque com os titãs acontecia assim, a gente se via no fim de semana, né, fazer shows e durante a semana cada um ia pro seu lado. Com o Marcelo não. Eu falava, a gente se ligava, às vezes mais de uma vez por dia, pra comentar tudo. Enfim, eu não saberia dizer quais planos, porque a gente estava naquele momento muito empenhado. A gente tinha um disco pra fazer. Primeiro disco pela Abril. Tínhamos montado, vocês provavelmente sabem que foi um período difícil já, porque foi o último disco que eu fiz com os titãs. Muito em função, inclusive, da morte dele. E era isso. A gente estava voltado pra esse trabalho enorme, que é, depois de 20 anos de banda, conseguir pique pra fazer um disco que a gente estava fazendo. Tinha feito, aliás. Ia ia entrar pra gravar. O Marcelo morreu no primeiro dia de estúdio. Então, eu não me lembro de nenhum plano além desse. Vocês trocavam presentes entre si? Qual a coisa mais especial que o Marcelo te deu? Mas que não, sabia? Havia uma coisa meio de camaradagem, assim, sabe, de escola, de amigo de escola, meio de coisa de homem, assim, que não tinha muito essa formalidade. Que ele me deu? Sinceramente, não me lembro, cara. Mas, pra não deixar em branco, Max e Alice me deram, embora ainda não tenha recebido, algo que eu julgo que é um presente do Marcelo. Muitos livros do Tintin, que era da coleção do Marcelo. Agradeço aqui ao Max e Alice. E Alice, tô esperando, hein? Como era fazer a coluna sobre futebol com ele na Folha? Ah, maravilhoso. Convivíamos diariamente, éramos fanáticos por futebol, informados pelo São Paulo, muito alinhados com um conceito, uma posição, vamos dizer assim, em que naquele momento que escrevemos para a Folha, que foi de 93 a 94, era a parreira, porque nós éramos antiparreiristas. Pra quem não sabe, nós tínhamos uma coluna na Folha de São Paulo chamada Minuto de Silêncio, no qual, durante a Copa, nós terminávamos a coluna dizendo faltam tantos dias para o Brasil perder a Copa. E o Brasil ganhou. E nós fomos despedidos. A gente era contra o Parreira. A gente era pró-tele. São Paulo tinha um time memorável, ontológico. Naquele tempo, não tinha a coisa de internet. Não tinha. Nem acho que tinha internet. Não me lembro. 93, não tinha. Ou tinha, não tinha pra gente. Então, a gente basicamente conversava e acho que cada um variava. Cada um dava o texto final uma semana sim, semana não. E mandávamos por fax para a redação. O nosso editor era o Melquiades. Grande Melquiades. Que gostava da gente. Havia uma rixa ali, o Matinas, que era o editor. A gente escreveu sobre futebol e a gente sempre teve a impressão que a nossa presença ali era um pouco incômoda. Por quê? Além de não sermos jornalistas e o meio é sempre muito fechado, especialmente do jornalismo esportivo, o próprio Matinas era de outra área. Então, havia uma espécie de... Nós éramos os penetras. Só que o Matinas era editor da Folha, né, bicho? A gente era dois caras sem noção, são paulinos tendenciosos, metidos a cronistas. Mas era legal, pacas. Qual a peça de roupa favorita ou mais característica de Marcelo? Ah, bicho, eu conheci Marcelo em fases tão diferentes que isso foi mudando. O Marcelo tinha um... Ele era cabeludo, né? Foi. Então, depois, no final da vida, perdeu os cabelos. Ele passou a usar, a raspar. Mas, quando nos conhecemos, nós éramos adolescentes, tínhamos cabelo, eu, o Ruivo, e ele, um cabelo castanho claro que, com o sol, ficava loiro. E a gente ia muito para Albatuba e chamava atenção, né? Eu me lembro de uma vez, isso foi uma coisa curiosa, a gente estava na Sununga, que é uma praia lá, onde eu tenho casa na Praia do Lázaro, Sununga é uma praia do lado. E a gente estava sentado, olhando para o mar e eu lembro que passou um cara, um adulto, né? A gente tinha, não sei, seis anos. Os puta cabelo, o cara era calvo, ele ficou olhando assim. para a gente. Mas, então, nessa época, a gente gostava de usar camisa de futebol e aquelas camisas... Tem uma foto que eu vi recentemente do Marcelo, que acho que ele está com uma camisa do esporte do Recife. Bonita. Daquelas de algodão, saca? Tem algo que você gostaria de ter dito ao Marcelo? Não. Eu, com o Marcelo, eu tinha uma coisa aberta, a gente falava sempre. O Marcelo está aí, uma pessoa que eu posso dizer que vivi e aproveitei intensamente, convivi intensamente. E nós dissemos tudo um para o outro. Ou, evidentemente, o que não dissemos era porque não cabia. Faltou ele estar vivo, porra, para eu continuar falando com ele. Claro que eu gostaria de falar do que aconteceu nesse mundo, nas nossas vidas, e não pude. Mas, enquanto ele estava vivo, a gente aproveitou. Sua lembrança favorita do Marcelo ou uma das? É a... A gente se olhava muito no show. A gente... A gente, quando... Em algumas turnês, eu ficava do lado dele. E era como se a gente, ao longo do show, ficasse comentando o show. O Marcelo era um cara muito engraçado, muito inteligente, espirituoso, sacana pra caralho. E a gente ficava tirando uma onda, bicho. Rindo, pacas, ele era ácido. Eu e o Marcelo, a gente era uma dupla. Uma dupla imbatível no buraco. E a gente ganhava sempre. O Marcelo tinha uma puta sorte, bicho. Era impressionante. Era impressionante. Sabe aquele momento do jogo que você precisa tirar uma carta? pra bater e fuder com os caras, o Marcelo tirava. E várias vezes. A gente roubava, a gente tinha códigos, cara. A gente era muito. E a gente ficou... Uma época a gente foi viciado. A gente foi viciado em dominó e buraco. Puta que pariu. Jogava muito, velho. E ele era a minha dupla favorita. Você e Marcelo chamavam por apelidos? Ah, tinha apelidos. Ele, Márcio. O Marcelo era o Márcio. Para todos os titãs. Márcio. Eu, velho, não sei se ele me chamava por algum apelido. Diga até uns maldosos que não venham ao caso. Marcelo era um cara popular na escola? Era. O Marcelo sempre foi muito popular. Em todos os lugares. O Marcelo era aquele cara carismático, político, no bom sentido. Extremamente sensível. Aquele cara que você sabe que tem... Sabe os registros diferentes. Tem essa sensibilidade de falar. Com legitimidade, espontaneidade, propriedade, autenticidade, verdade. Com o porteiro, com o motorista, com o presidente da gravadora, com o nosso empresário. Ele circulava... Era impressionante. Eu nunca conheci ninguém tão hábil como o Marcelo. E isso o fazia muito popular, muito querido. Provavelmente tinha o reverso. Devia ser odiado por alguns e tal. Mas na escola era, sim, popular. Embora o Marcelo tinha... Despertava uma certa antipatia dentro de um âmbito de colégio, que nós estamos falando. Porque ele jogava muito bem futebol e ele driblava muito bem. E era muito sacana. Então, isso dava muita raiva. O Marcelo era bom, cara. Ele driblava, era assombroso, assim. E ele driblava na maldade, né? Então, acho que com alguns meninos, ele era odiado. Qual a maior loucura que fizemos juntos? Mas nem fodendo, eu vou contar por aqui. Não foram poucas. Mas nada com nenhum caráter hostil ou nada, meio farra, saca? Uma outra maldadezinha. Muito sarcasmo, né? Quando o Marcelo contou que ia ser pai. Puxa vida! A Suzy nasceu... A Suzy é de 15 de janeiro de 85. Então, logo. Abril, maio de 85. Não me lembro do dia, isso. Não me lembro. Mas, provavelmente, contou assim que soube, né? A gente era muito amigo. Vocês tinham algum point que frequentavam juntos? Muitos. E também variavam. A padaria, a CPL, na esquina da Arthur de Azevedo, com a... esqueci o nome. Depois, o Longchamp, na Augusta. Depois, a padaria ali do lado do Polar de An. Na época que a gente saiava no Charles, ali num bar do Antiquários. Puta que pariu. A gente bebia muito lá. O Rock Dog, que era o lugar que vendia cachorro-quente que eles tiveram. Nossa Senhora! Uf! Pelo amor de Deus. Um disco artista marcante que ele te apresentou. Não sei se teve algum. A relação do Marcelo com música era diferente da minha. Era muito peculiar a relação do Marcelo com música. Mas ele tinha, assim, uma sensibilidade, um gosto musical peculiar. Especialmente com essa música dita brega, vamos dizer assim. É horrível esse termo. Mas que era de auditório, de cantores mais populares. A gente amava o Whisky e a Google do Roupa Nova. Cara, como a gente cantava aquilo. Tanto que eu gravei, né? Mas não foi ele que me apresentou. E eu tenho curioso que eu dei pra ele um disco. O Catch a Fire, do Bob Marley. Só em primeira impressão sobre o Marcelo quando eu conheci. Eu fiquei fascinado. Aquele cabelo bonito, aquela cara. Eu era apaixonado pelo Marcelo. Era uma paixão. Eu queria encontrá-lo. Eu tinha prazer em encontrá-lo. A gente ia juntos na escola, pra escola. A irmã dele, a Lígia. O Marcelo, como eu falei, era meu vizinho. E a Lígia era mais velha. Então, eu devia estar no primeiro ano. Sim, ela no terceiro, ela ganhou um Fiat. E a gente ia de manhã. Eu ia até a casa dele e ia pra gente ir de carro, né? Não era todo dia. E eu lembro que eu ia pra casa. Já ia, assim, alegre de poder encontrá-lo. A primeira vez que vi o Marcelo foi na Feira Medieval, no Equipe. Eu tava ainda no Morumbi, no Nossa Senhora do Morumbi. Isso em 1977, provavelmente no meio do ano. Eu tinha amigos meus que foram pra equipe. O Paulo Monteiro e o Carlito Carvalhosa. E eu fui pra Feira Medieval. E lembro que a gente voltou de madrugada de ônibus. Daí que eu saquei que o Carl e o Marcelo eram meus vizinhos do Butantã. E a gente voltou junto na madrugada. E naquela época, andar de ônibus, foi aí que eu comecei a andar de ônibus, né? Porque eu estudava no Morumbi, que era muito longe. Não tinha nem ônibus, eu acho. Ia de carona, meus pais me levavam. Eu conheci ele na festa e a gente voltou juntos. Daí eu fiquei e falei, puta, esse cara é legal. Uma piada interna da sua relação com o Marcelo. Muitas piadas. A gente era... Tinha essa coisa nos Titãs. De humor, sabe? Ácido. Às vezes sarcástico. Muitas piadas. Com muitas pessoas. Então não era uma só. Não cabe revelar aqui a piada em si. Algum artista de que Marcelo era muito fã? Eu sei que o Marcelo era muito fã do Guilherme Arantes. E tem uma história genial. Ele e o Brito cantaram uma música do Guilherme no Chacrinha, com o Calouros. Se eu me lembrar, eu faço um vídeo depois. Existia dentro dos Titãs alguma relação de dualidade tão forte quanto a tua com o Marcelo? Se existia, qual era? E, segundo, se a sua relação com o Marcelo causava ciúme nos outros? Ou, sei lá, mais impressões? Sim, havia. O Marcelo, se você perguntar para os outros, provavelmente vão dizer que o Marcelo era o melhor amigo de cada um. Porque o Marcelo tinha essa característica de criar relações. Ele era muito carismático. Ele era uma peça fundamental. Então, ele formava duplas. Ele tinha uma dupla com o Brito, que compuseram muito. Com o Branco. Acho que com todos. Então, eu não vou disputar com ninguém, nem afirmar. Eu estou dizendo que a minha relação com ele era muito forte. A natureza da nossa relação se estendia para além dos momentos que estávamos juntos, viajando. Ou para além daquilo que era o trabalho com os Titãs. A gente tinha um vínculo muito forte. Provavelmente, gerava ciúmes. Porque os Titãs eram um cadernão de pólvora de ciúmes. E eu era ciumento também com outros. Eu tive uma relação muito forte e próxima com o Branco também. Assim como o Marcelo, talvez fossem, dentro das minhas associações com os Titãs, as mais acentuadas com essa fixação no sentido de estarmos juntos. A gente se fixava e criava um âmbito, uma atmosfera. Sim, com o Branco eu tive. E eu sei que a minha com o Branco era motivo de muito comentário. Três lugares marcantes da amizade entre você e Marcelo. Entre vocês. Um deles era o ônibus do Polar de An. A gente morava naquele ônibus, na salinha de trás. Viajamos muito e adorava para lá. A gente fazia misérias lá dentro. Estágio do Morumbi, num período mais específico. E os bares que eu mencionei. A gente bebia bem forte. Heavy drunkers. E o bar do Antiquários, no final da vida, a gente sempre se encontrava antes dos ensaios. Lá, tomava um... já subia calibrado. Um disco artista marcante que você apresentou a ele. Eu já falei, aquele disco do Bob Marley. A característica do Marcelo que você mais gostava, eu admirava nele. Isso, esse carisma, essa impressionante capacidade de detectar e se comunicar com as pessoas nos seus registros próprios. Sem nenhuma artificialidade. O Marcelo era um cara também generoso. Também foi. Ele era sacana, mas o Marcelo era muito complexo. muito ambivalente. Às vezes, acaba sendo um pouco dúbio, porque a gente não sabia bem se aquilo estava por trás. Tinha claro os seus propósitos. Deixava claro. Ele era ambicioso, ele era ganancioso. Ele passou a perna em mim, velho. Passou, filha da puta. O Marcelo era um bom filha da puta. Ao mesmo tempo, ele era honesto, porque ele dizia isso. Que ele tinha ambições, ele tinha ganância, ele queria... Uma época ele brincava, ele falou, eu não quero ser guitarrista, eu quero ser um empresário de citância, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu admirava muitas coisas, muitas coisas nele. Muitas. O Marcelo era um cara perspicaz, bicho. Um dínamo. Era isso. A energia do Marcelo era inesgotável. Isso era admirável. Com o aberto, Marcelo era dividir suas questões e vulnerabilidades. Ele era um cara fechado? Não. Ele, por outro lado, tinha um jeito que parecia que ele ia dar conta de tudo. E na maioria das vezes, ele dava, porque ele encabeçava. Eu, ele e o Brito, por exemplo, falávamos com o Poladjan. E o Marcelo não tinha esse papo. Ele falava mesmo. Então, assim, muitas vezes ele parecia o cara mais forte do mundo. No entanto, no momento da separação com a Tina, a Tina morando em Portugal, foi um negócio super difícil. E ele sofreu muito, porque aquilo foi muito difícil. E ali foi um momento que eu, raríssimas vezes, vi o Marcelo chorar. E uma delas foi essa, se não foi a única. Um dia que ele me chamou lá no bar, antes do ensaio, e conversamos sobre a separação dele. Ele estava muito triste. Ele chorou muito. Eu nunca ouvi tão vulnerável como aquela vez. E eu fiquei muito tocado dele se abrir comigo. Isso provou, assim, que ele tinha em mim um amigo. E eu fiquei feliz de poder saber que ele contava comigo. Uma expressão que o Marcelo sempre usava. Poxa vida, eu vou ficar devendo. Senão eu vou ficar pensando e daí some. Quem sabe eu me lembre. Algo que você aprendeu com o Marcelo. Ah, não ter medo de defender os direitos. Quando nós éramos ainda muito ingênuos e fomos muitas vezes ludibriados. Eu sempre fui mais, às vezes aceitava até coisas que não deveria aceitar. Mas pensando nesse ponto de vista, ele era direto. Direto. Não. A gente não quer isso. A gente quer mais. Embora a gente tenha sido muitas vezes sacaneado, eu aprendi isso com ele. Eu admirava isso dele. Teve algum momento na sua trajetória com o Marcelo em que foi mais difícil manter a amizade com ele? Não. Provavelmente deve ter tido momentos de afastamento. Eu me afastei muito dos titãs. Em alguns momentos eu devo ter feito coisas que ele deve ter ficado puto. Provavelmente naquela circunstância isso gerou algum afastamento, um atrito. Mas nunca, da minha parte, a minha amizade com ele sofreu qualquer tipo de possibilidade de rompimento ou ameaça. Nunca. Mesmo quando ele apontou uma comigo inacreditável. Bebida favorita do Marcelo? No final da vida, vinho. O Marcelo passou a ser um apreciador de vinho, tinha planos de importar, chegou a importar vinhos. Ele passou a ser um conhecedor. Isso eu tenho certeza, posso afirmar, mas ele era um bom copo, vamos dizer assim. Algo sobre o Marcelo que te intrigava? Bicho, essa inesgotável energia, essa capacidade infinita que ele parecia ter de se envolver em coisas, em projetos, com diferentes pessoas, em diferentes frentes. Ele era muito vigoroso, vital. O Marcelo, raríssimo às vezes, eu vi ele meio jururu, apático. Me lembro. O elogio que o Marcelo mais ouvia das pessoas, provavelmente dessa sua argúcia. Dificilmente as palavras usaram, você é arguto. Nunca acho que ninguém falou isso dele, acho que nem mesmo eu. Mas elogios sinônimos disso, certo? Dessa, desse talento. Marcelo era, e não digo isso, como guitarrista ele não era mesmo. Embora eu julgue ele um guitarrista brilhante, porque ele era muito inteligente. Com recursos técnicos limitados, às vezes até pouco interesse, mas ele era uma peça fundamental na sonoridade dos Titãs. Ele era muitas coisas, muitas qualidades. Mas qual era a maior fraqueza do Marcelo e a fortaleza? Acho que a maior fraqueza do Marcelo é o reverso dessa sua fortaleza. Dessa fortaleza não, dessa determinação, quase obstinação em ganhar dinheiro. E às vezes ele foi um pouco ganancioso. Houve um certo distanciamento, porque havia coisas da área do interesse dele que para mim eram completamente estranhas. De novo, nunca julguei. Ou mesmo, provavelmente posso ter achado esquisito e tudo. Mas acho que, nesse ponto, ele pode ter sido muito, talvez, prepotente. Eu julgo prepotente ser uma... Fraqueza é uma palavra um pouco também moralista, mas um ponto perigoso, assim, sabe? De vulnerável, de onde você pode se dar mal. E a fortaleza dele é isso, essa determinação. O cara botava um negócio na cabeça, ele ia atrás. Lugar favorito do Marcelo em São Paulo? Não sei, não saberia dizer. Provavelmente, quando ele morou na granja, era a casa dele. Ele foi um recluso, né? Quando ele casou com a Tina, ele foi impressionante. Eles viveram, acho que, um idílio, assim, uma coisa incrível, assim. Daí ele mudou para a granja, se casaram, viajaram. Ele gostava do palco, de fazer show, porque era a nossa atividade. Mas eu acho que o lugar favorito, eu acho que foi a casa dele. Eles construíram aquela casa na granja. Ele morou, acho que, se não me engano, em três lugares diferentes na granja. Isso só a Tina pode confirmar. Um programa de TV que Marcelo amava. Talvez uma mesa redonda? Será? Eu acho que eu posso me trair nessa resposta. Sei que ele amava o Chacrinha, muito antes até da gente ir para o Chacrinha. O Marcelo era um cara que curtia esse negócio, esses programas de auditório, bolinha. Sabe, tinha um prazer em frequentar isso. Provavelmente porque deve ter assistido muito. Ah, eu vou dizer, um programa, não no sentido de o programa, mas um programa assim, algo que ele gostava, tênis. O Marcelo chegou a jogar tênis. Ele me ensinou, tivemos o prazer. A gente vibrou muito com as conquistas do Guga. Assistíamos juntos. Eu lembro até que teve um jogo memorável. A gente estava assistindo juntos. E o jogo durou horas e acabou o aluguel do satélite, era pela Bandeirantes. A gente não viu o final. Tinha internet. Foi um choque. Olha, essas foram as minhas memórias, né? Puxadas por cada papelzinho desse. Da minha amizade, meu grande, 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 querido amigo Marcelo. Marcelo Fromer. Podia passar o dia inteiro. Se tivesse um balde desse tamanho, eu falaria. Foi só milésimo daquilo que eu vivi com ele. Mas eu adorei também. Falar sobre o Marcelo é uma delícia. Semana que vem, tem mais.